Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vou sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Comigo bate na palma da mão Bate na palma da mão Desce, desce Eu tô tranquilão Eu tô curtindo o batidão MC Sapão